Como que você acha que o Palmeiras poderia se aproximar mais da galera mais periférica? Eu acho que o clube, o Palmeiras por estar vivendo esse momento tão especial, eu me preocupo muito com isso. Não é uma questão de querer ter mais... Mas eu acho que a gente tem que aumentar a nossa torcida, cara. E tem que abraçar o povo mesmo. Eu acho que tinha que fazer umas caravanas no Nordeste, igual o Flamengo e o Vasco fizeram agora. Nossa torcida no Nordeste é gigantesca. E também tentar ser mais próximo da galera mais periférica. E eu sinto que às vezes o clube fica muito fechadinho ali na Pompeia. E quem quiser chegar perto dele vai. Eu queria ouvir de você como você acha que o Palmeiras poderia se tornar um clube mais popular em ações e não só em falácias de Ah, vai ter camisa que agora tem uma camisa que é mais barata, que é R$150,00. Enfim, a Leila fala que vai ter ingresso popular, mas não sai nunca. Enfim. Meu irmão Ronaldo até me chamou ali na Palmeiras, ele me chamou a atenção. Olha o público que vai na copinha. Que é... De graça, né? É o povão, mano. Cara, nem precisa ir longe. Até no Arena Baruíra, que é mais barato, já muda o perfil. Já muda o perfil. E quando é de graça, então muda mais ainda. Não muda mais ainda. Teve uma... O Luxemburgo falou por que ele saiu do Real Madrid, você lembra? Sim. Que ele tirou o Ronaldo, né? E o Zidane, aí o presidente chegou e falou para o Ronaldo. Ele falou assim para ele, ele falou, ah, mas tirou o Ronaldo. Eu falei assim, as pessoas vieram aqui para ver o Ronaldo. É. Então assim, ele é um... Ninguém está aqui para ver o jogo. Está para ver as estrelas, né? Para ver as estrelas. Então vai chegar uma hora, mano, que nem a classe média vai estar lá. Porque eu penso assim, a Leila Pereira é uma bilionária. Estaria bilionária, não é milionária. É bilionária. É a diferença absurda. Então imagina a hora dela calcular o valor do ingresso, ela pensa assim, como é que esse povo não tem 200 reais? Porque 200 reais para ela não é nem de pinga, tá ligado? Então acho que não há um interesse do ingresso do povo estar lá. É, faz mais barato. Eu lembro uma vez que estava Palmeiras... Palmeiras ia jogar com o Sampaio ou correndo a Copa do Brasil. Eu fiquei pensando, por que eu não baixo o ingresso contra esses times que não têm tradições na Copa do Brasil? Não, aí tem lá 5, 7 mil pessoas porque eles não abaixam o ingresso. Ô mano, é que tá essa... Entendeu? Assim, acho que falta um pouco de... É porque tem uma questão de sócio-torcedor, envolve outras coisas, mas eu também acho que... Então não tem jeito, mano. Mas minha pergunta para você, não é só no sentido de ingresso e do acesso ao estádio, porque eu acho que o clube poderia se aproximar dessa galera de outras formas. Ações de marketing mesmo. Como ir na quebrada, fazer um jogo na Varza, levar as taças para a galera ver. Sei lá. Fazer alguma coisa para se aproximar da quebrada, entendeu? Eu acho que o Palmeiras... Eu não sei o que é isso. Porque tem muito torcedor palmeirense na quebrada. Eu tenho uma proposta. Nós temos aqui, eu tô falando aqui de 12 times de futebol de Varza. Será que a Puma não patrocina um festival lá? Junto com o Palmeiras? Copa Palmeiras? Exato. Porque ali tem a Copa do Boi, a Copa do Busão. Tem várias copas. Mano, os caras se fazem rateio para promover. Será que o Palmeiras... Não é nem o Palmeiras falando como patrocinador. Será que ele poderia falar, podemos patrocinar o jogo de camisa? Essas ações que você falou, mano. Mas é muito distante. Ah, eu sinto que... A realidade é outra, né? Poderia se aproximar mais. É um sonho que eu tenho que talvez seja um pouco distante. Acho que não há interesse. Ah. Eu lembro que teve uma campanha do Palmeiras, que teve até umas críticas que pegou uns jovens negros para fazer a propaganda. Não sei se vocês lembram de uma... Da Puma? Foi da Puma, na verdade. Que foi o Rincol Sapiense. Teve muita gente, é, não é isso, não é isso, não. Que não é isso, caralho, mano. Palmeiras é 20 mil. Não, o Palmeiras é todo mundo, mano. É porque o Palmeiras tem uma ala conservadora ali, que os caras não aceitam que o clube seja representado por pessoas pretas, entendeu? Então, foda-se, caralho. Mas a Puma foi muito importante nisso. Então, foda-se, cara. Trazer o Rincol, trazer os caras para mostrar que o clube não é. Sim, mas aí já começa por aí, né? Porque o Palmeiras tem a sua história, que é colônia italiana, a gente respeita, mas hoje, velho, é o que você falou. Abraçou o mundo inteiro, não é nem o Brasil. Não, é de todo mundo, mano. Porque, assim, uma torcida de 20 milhões, ela é plural, mano. Não tem como. Sim. Nós não somos alásio, tá ligado? Nós não somos aquele time da Espanha lá. Acho que é o Valência, né? É o Valência. É um time fascista, não sei se é o Valência. Ah, eu não sei se é o Valência, mas... Nós não somos isso. Nós somos um... Então, o clube tem que atender todas as... Não, acho que o Bilbao é do Basco, né? Basco, né? Basco, é. Mas, enfim... Mas a própria Alásio não é. É que tem uma torcida de lutas, é. Mas tem uma resistência de uma torcida lá, de torcedores que não são, que tentam tirar essa pecha do clube, né? Não, mas fica. Fica. É isso que eu tô te falando. Claro que fica. Eu fui na Alemanha, aí eu conheci o São Pauli, que é um time de esquerda lá, contra o fascismo, contra o nazismo. Mas é um time brabo. Mas é só de torcedor contra o nazismo. O Palmeiras é um time que tem que ter todo mundo, mano. Eu vejo. Eu acho que eles se empenham um pouco mais sobre essas questões que assolam o país. Entendeu? Acho que precisava promover mais coisas sobre isso. as campanhas. Por exemplo, o Vasco, a portuguesa fez uma camisa antirracista. Sim. Por que o Palmeiras não pode fazer? Porque não pode ser preta, né? É, mas isso aí. Faz de outro jeito. Diga não o racismo de verde aí. Pode fazer, claro. Entendeu? Então, por que que não faz? Por que que não faz essas coisas? Não é interesse. Mas eu sinto que tá mudando. Não, tem que mudar. Aos poucos tá mudando. Tem que mudar. Por exemplo, a Puma, ano passado, fez uma camisa com detalhes em rosa do Palmeiras. Mas isso, se a gente voltar 10 anos, você fala, é inimaginável que o Conselho aprovaria uma coisa dessa. E a Puma fez. Era combate ao câncer de mama e câncer... Que teve os aleleão. Era detalhe em rosa e detalhe em azul. Mas em outros tempos, ninguém... Porque os caras acham que rosa é algo, no mundo masculinizado, tóxico do futebol, os caras... Rosa é rosa. É uma cor rosa. Então, mas eu não vejo problema algum. O Palmeiras tem uma camisa rosa em homenagem ao dia da... Em outubro. Combate ao câncer de mama, entendeu? Mas encara um conservadorismo porque o futebol ainda é muito... É difícil. Mas eu acho que tá mudando. A gente tem que valorizar que... Não, tem que mudar, cara. Tem certas coisas que estão evoluindo, eu acho. Nós não podemos ir para o século XXI e ter a atitude do século XX. Sim. Eu não sou o mesmo cara do século XX. Entendeu? Agora, eu sei que o futebol é conservador. Só que você me perguntou, tá ligado? Sim, claro. Essas questões até difíceis de falar porque os haters estavam tudo aí. Mas tem que ser falado, cara. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu! Avante, palestra e gurus porco! Tchau, tchau! Obrigado.